Tá aí, velho, tá aí, tá aí. Por último aí, você pode mandar uma mensagem? Ele é muito fã, sapo cego. Sapo cego? Não. Sapo cego? Não, 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 tem nada a ver, nada a ver. Não, nada a ver. My friend? Que my friend o quê, pô? Liminha, nicknames, Liminha. Que sapo cego, nada, sai fora, pô. Ele fica, né, vai pegar o sapo cego, nada. Que sapo cego, p*** nenhum, mano. É bullying, fala que é bullying, Liminha, fala que isso não é nickname, é bullying. Uma pergunta aí pros amadores, né? Eu jogo nip no ar. Você joga banana. Eu quero começar a jogar banana. Qual é a sua dica aí pra quem tá começando a jogar banana? Já que sua banana é muito boa, a melhor banana do mundo. No Brasil, você, na banana, sua banana no Brasil é muito bem falado. O pessoal fala bem da sua banana, né? Inferno. Você tem que ser doidão. Você tem que ser doidão. Você tem que aprender como lutar nessa área, como usar as granadas. Ó, e pra gente dar um prêmio pela sua banana muito boa, a gente trouxe aí. Eu vou dormir agarrado na banana. Ele vai aí, ó. A foto aí, a foto. Vai dormir agarradão na banana, velho. Tá aí, tá aí. Tá aí, humilde. Aí, calma. Ficou nervoso. Vai embora. Falou que vai dormir. Abraçadão na banana. Eu quero ver pra levar embora isso aí. Ixi, jogou fora a banana. Jogou fora ali, ó. Saiu das cães. Jogou fora. Ele falou que vai dormir com a banana, velho. A foto tá cumprindo. A foto com os fãs. Aí, ó. Humilde. 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 Ele não vai desmerecer a banana brasileira, velho. Ele tá feliz. Imagina a cara do manager. Agora eu vou te falar. Esse manager aí. Ó, pegou. Ó lá, ó lá. Pegou. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Acabou. Aqui 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 acabou. Essa banana. Agora vocês ficam. Amanhã. Amanhã. Quando ele ganhar, vocês falam assim. Ó o que vocês esqueceram. Aqui, ó. Amanhã vai botar a banana. A gente vai de novo. Você fala. Ó, você esqueceu. É que eu fiz. A gente levou no próximo campeonato. Um beijo de CSGO 2. A gente levou. A gente falou. Você esqueceu nada. Mas sabe qual é a good? Você chega a sério. Você chega a sério falando assim. Ontem você tava corrido. Eu vi que o manager tava te chamando. Eu vi que você tava na pressa ali. Você esqueceu a banana. Mas nós é amigo. Nós guardamos pra tu, velho. Tá ligado? Entendeu? Ó. Ganhamos, já. Ganhamos, já. Bola dele. Caramba, velho. Olha, você colocou aquela tela de proteção pros caras não ver o que que você tá vendo? É isso? Não, não. Não, eu sou o único que sou aberto. Bt. Ah, legal. Por quê? Pra evitar a limada. Aqui é a Times Square 1, né? Aqui é a Times Square 1. Aqui é a Times Square 1 e a Times Square 2. Ah, olha lá. Times Square 1. Mostra ali. Eu sei falar árabe, galera. Então ali em cima tá escrito Time. Não, tá escrito Square. Times Square. Mas cadê o bolão? Ué, como assim? Tá fazendo live lá no Brasil, né? Não, ó lá. Ó lá. Ó lá. Não, aí a gente se liga, não. A história é muito boa. A gente chegou, a gente fez o negócio, aí tinha o nosso carrinho, o carrinho da galera. Samuel, Pitim, Brecht, Brecht. Aí, os caras, a gente saiu, vocês fizeram o quanto? Aí a gente falou assim, 98 mil e alguma coisa. Fake. Fique. Quanto vocês fizeram? 30, os caras fizeram 30. 30 mil contra 6 mil do Brecht. E a gente fez tipo, 90, aí, quanto vocês fizeram? Não, 98 mil e 500. Fique, fique, fique. Tu tirou foto? Aí, quando a gente sai, tem uma tabela. Com, tipo, o ranking histórico. Tipo assim, quem foi a melhor pontuação, o segundo melhor pontuação, o nosso carrinho fez a melhor pontuação da história. Olha, tava lá escrito a pontuação que a gente falou pro bicho. Aí, ele olhou e falou, caramba, véi. Ou seja, batemos recorde na Disney. Esse dia, eu não vou esquecer, não. Aqui tu tava, né, do Homem-Aranha? Esses dois é muita pique. A gente é bravo, véi. É muita pique. Quer a história verdadeira? Eu vou contar a história verdadeira. Ó, o que tu sabe? Eu vou contar a história verdadeira. Câmera, eu sei de jogo. Eu vou contar a história verdadeira. Qual é a história verdadeira? É, a história verdadeira é o seguinte. Foram vários carrinhos e a gente tava fazendo a competição. Aí tinha o nosso carrinho. Aí tinha o carrinho do Samuel, do cameraman. Aí tinha vários carrinhos. A gente tava num, sei lá em quantas pessoas. Tinha o carro do Agnello. Aí, beleza. A gente começou a competir, fazer os pontos. Só que a gente não fez muito ponto. A gente foi bem. Mas aí, quando terminou, eu virei pros caras e comecei a falar, fizemos 90 mil, fizemos 90 mil. E eu brinquei no carrinho e falei, vamos fingir que a gente fez uma pontuação gigante. Aí vocês, beleza. Aí a gente começou a contar a FIC e o pessoal não acreditou na nossa FIC. Só que quando a gente chegou lá fora, no placar, algum carrinho que não era da nossa turma fez 90 mil. E todo mundo acreditou que era o nosso. Essa é a verdadeira história. Entendeu? Sabia? Não sabia disso, não? Porra, a gente ia sustentar essa FIC por muitas vezes. Olha lá. É essa. Mas, tá vendo como tu acreditou? É porque a gente falou um número assim, 90 mil e 200. Chegou lá, tinha um recorde, 90 mil e 200. Não era o nosso carrinho. Aí o cara, cara, os bichos fizeram o mesmo. Falta em um da história da Disney. Não era a gente não, porra. Foi uma FIC. Pô, Galva, como é que tu me conta uma dessas? Pô, agora já passou. Agora já passou. É, já prescreveu, tá certo. Já prescreveu, chegou o momento de contar. Seu Madroga fez uma rodada que ele tinha feito zero pontos. Sim, foi muito osso, velho. Teve uma rodada que o Seu Madroga fez zero pontos, bicho. Sério, anota o nome desse chá, mano. Não, menino, eu vou falar aqui. Carta, tá na lista de substâncias que caracteriza a droga. Sério? No Brasil, uma das substâncias. Tá no mesmo hall. Tá no mesmo hall. O de público é droga. Pô, que isso? Doeu, pô? Capacete que não é... É, meu irmão. É fake. O tapa vai aguentar um capotamento. Mas o capacete é só cinematográfico, pô. Doeu pra caramba, pô. O que é que significa sapo cego? Como é que explica agora? É agora, né? Agora... Não, não, nada a ver, pô. Nada a ver. É uma pessoa que não tem experiência sexual. Oh, meu Deus. Não sei. Não tem problema, não tem problema. The people on the internet can't be troll. Can't be troll. Why you... No, não, não. Sapo... It's not that. Sapo cego is blind frog. Literally. Blind frog. Não tem nada de mais sexo. Tem mal, pô. Eu quero saber. Seu caramba, pô. Oh, Jamie. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Pô. Oh, tá aí. Sapo cego, cachorro. Sapo cego. Caramba. God demais, pô. Mas entre um jogador inteligente que é mais ou menos bom de mira e um jogador extremamente bom de mira e é burro fica com mais ou menos que seja inteligente porque esse jogador bom de mira e burro é a pior coisa que pode acontecer pro seu time, velho. Porque uma hora ele vai matar três e você vai ganhar o round e você tá na good. Mas na hora que você mais vai precisar ele vai achar que dava pra ele fazer um negócio e ele vai acabar com o seu round, com o seu jogo e você vai ficar maluco. Ah, não. Ali não é o milho. Onde é que é o milho? Eu quero o das bolas. Cadê o das bolas? Das duas bolas dentro do buraco. Ah, isso das bolas é impossível, pô. Eu não quero aquela banana ali não, liminha? Qual? Vamos dar banana? Quer a banana? Vamos dar banana. Vem cá. Me dá uma banana. Dá banana não vai terro não.